Estórias do Rádio Estórias e retrospectivas históricas Daqueles que fizeram nossa alegria nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 Apresentação, Tiago Abrantes Produção, Rafaela Alves Edição, Rodrigo Mendes Vietas, Perfelino Neto Do programa, Memória do Rádio Olá, irmãos do canal Forró da Casa Grande E em pesquisa realizada aqui mesmo no canal Entre qual história vocês gostariam de ouvir Dentre os nomes de Antônio Barros Os Três do Nordeste Genival Lacerda, Jackson do Pandeira e Sivuca Vocês escolheram Antônio Barros E é desse grande compositor que vamos falar a partir de agora Nascido em 11 de março de 1930 Na pequena cidade de Queimadas, na Paraíba Na época Distrito de Campina Grande Portanto, mais um paraibano Filho de Severino Barros da Silva E Luísa Rodrigues da Silva Tendo esses mais 10 irmãos O nosso homenageado da vez escolhido por vocês É um grande compositor, cantor e poeta Antônio Barros Silva E sobre o seu nascimento e infância Antônio Barros nos fala em uma super entrevista concedida Ao programa Paraíba é Sucesso De Oswaldo Travassos Pela Rádio Tabajara Emissora Paraibano A entrevista é bem completa E ele nos conta Encontros com Abdias E até então A jovem marinês E fala também de muitas histórias É um passeio quase que completo Sobre sua vida Dificuldades Desafios e superações Antônio Barros nos fala também De sua saída do Recife Para o Rio de Janeiro Em meados de 1959 Conseguindo assim Embarcar em um porão de um navio Com destino ao Rio de Janeiro E tendo esse O auxílio de Jackson do Pandeiro na sua chegada Onde teve a oportunidade De conhecer outros grandes artistas Como Zé Calisto Posteriormente também nos fala De suas dezenas de centenas de gravações E dos sucessivos sucessos Tanto no trio nordestino E consequentemente no então O concorrente Os três do nordeste E vale muito a pena ouvir A própria história Pela sua própria voz Mas Oswaldo Eu nasci em Queimadas Que na época Queimadas era Município Distrito de Campina Grande Então Pelo registro Eu sou campinense Eu nasci Em Queimadas E naquela época Não existia rádio Não existia luz elétrica E quando eu comecei Como criança Me entendendo de gente Foi que botaram o motor da luz Que ligava o motor da luz Às seis horas da noite E apagava às dez horas da noite E eu Como todas as crianças da época Eu fui um filho de De uma família de onze Onze vivos na minha época Era o sítio Era o Não Era dentro da cidade Da cidade Era porque Queimadas Tem a igreja A matriz E tem E tem o resto da rua A rua né É Queimadas só tinha rua Não tinha nome Esse negócio de Na rua do Beco Não existia nome Nem esse negócio de letreiro Nas mercearias A rua da bodega Não tinha nada Na bodega do seu Severino De seu Né Então tem essas coisas Naquela época Em que não existia rádio Só existia mesmo A Rádio Clube de Pernambuco E eu não conhecia rádio E eu já ouvia Então quando foi uma vez É Levaram um rádio Um rádio mesmo Pra se ouvir Aí a gente foi ouvir A Rádio Clube de Pernambuco Né Aí eu comecei Todo mundo Era como fosse a televisão A primeira vez né Aí todo mundo Ao redor né Arrudeado Ao redor do rádio Pra ouvir O congresso eucarístico Aí me lembro Como hoje A igreja lá em Recife Cantava Aos clarins Do congresso Sagrado Pernambuco Sergueu O varona E eu achava aquilo muito bonito E aí a música foi entrando em mim né E como toda criança Tinha que ir pra escola né E... Mas eu nunca gostei de estudar Nunca Por incrível que pareça Eu nunca gostei de estudar Ia muito de castigo O meu pensamento era chegar em casa E quando eu chegava em casa Ia lá pro quintal Da minha casa Da nossa casa lá Pegava uma lata daquela de De vinte litros Sabe qual é? Aquela que era antigamente De querosene De querosene Isso aí Aí Pegava aquela lata Que era cortada assim Nas bordazinhas E deixava só né Aquela que você bota Uma varinha Uma travessa E carregava né Só que antes da travessa Era só a lata Aí eu botava a cabeça Dentro da lata E começava a cantar samba E eu ouvia a minha voz Ecoava A voz ecoava Dentro da lata Como se fosse hoje estéreo né Aí minha mãe passava Menino O que é que tá fazendo Com a cabeça dentro da lata Tá ficando doido Tá ficando doido menino Eu tô cantando mãe Tô cantando uns negocinhos E eu menino Com cinco Quatro Cinco Seis anos de idade E assim eu ficava Ia pra escola Mas não queria estudar Chegava o fim do ano Tem aquele negócio do exame né Pra dar a prova A professora passava As provas E eu riscava tudo Fazia tudo Quando a conta de somar Eu botava qualquer número embaixo E tomo zero cortado né Nunca quis saber de estudar Aí foi Chegou aos treze anos de idade Minha mãe e meu pai Resolveram morar em Campina Grande né Aliás Antes de ir pra Campina Grande Meu pai disse assim Todo mês Um filho ia conhecer Campina Grande Aí chegou a minha vez De eu conhecer Campina Grande Eu passei uma noite sem dormir E saber Imaginando Saber que ia conhecer a grande cidade Campina Grande né Aí fomos pra Campina Grande Dentro de um ônibus Uma sopa Era uma sopa Dentro de um ônibus E aí eu tinha Eu tinha meus oito anos Por aí assim Aí quando cheguei em Campina Grande Fiquei abismado De ver aquela cidade tão grande Minhas irmãs já conheciam Campina Grande Aí começaram a inventar De correr e se esconder Pra me perder dentro de Campina Grande Eu peguei uma pedra De o que correr aí Eu dando pedra de todo mundo aí Com medo de me perder dentro de Campina Grande Bom Isso foi na minha infância Lá em Campina Grande Aos 13 anos então Meu pai e minha mãe Resolveram morar em Campina Grande E fomos pra Campina Grande Botaram Aos 13 anos me colocaram no colégio de novo Pra estudar Na escola né A escola principal né Municipal né Aí eu Estudar Cadê eu querer estudar Aí nisso Meu irmão Mauro Que já era pandeirista Mais velho Mais velho do que eu Já era pandeirista Malandro já dentro de Campina Malandro que a gente diz Na força de expressão né Porque tocava Tocava pandeiro É porque aqui tocava pandeiro Tocava violão Vagabundo Geralmente tocava nos cabareis Nos cabareis Como o Jacques do pandeiro É como o Jacques do pandeiro Aí Eu aprendi a tocar pandeiro Com meu irmão Achei bonito Achei bonito Aquela batida do pandeiro E comecei a Executar o pandeiro né Então Me veio na cabeça De ir no cabaré Ouvir aquele povo Aqueles músicos Tocaram na Naqueles palanques Fazia de tijolo Né A gente chamava Os palanques né Agora não tinha microfone Não tinha nada Aí o cara lá E eu Na porta do cabaré Vendo a moçada Dançando né Arrastando o pé De chinelo Como dizia senhora mesmo O pé no chinelo Arrastando o pé Com aquelas cabrochas lá E danada Dançando E eu Olhando Mas eu olhando Os músicos Tocaram e cantaram Eu olhando Aí nisso Um músico Um cantor daquele Cantava sem microfone Sem nada E começou a cantar um samba Que o samba Dizia até assim Goiás Naquele ali que toca saxofone Fez Eu não tinha ideia De que A música Alguém fazia uma música Era eu tinha impressão Que a ideia A música vinha assim do ar Não sabe Fez Ele não falava compor Porque ele também não entendia Essa palavra compor Era Era Não existia Fez uma música Fez Ele tem mais Ele tem um chorinho Chorinho O que que é isso É uma música Só executada Rapaz Eu achei aquilo Uma maravilha Fez uma música E aí Eu sempre ia Voltava a queimadas E ia ao sítio Do meu tio Junto com meu pai Trabalhava lá na roça E a gente morando Em Campina Grande Aí Um dia Eu saí De Campina Grande Tangendo o jumento Pra queimadas Não tinha estrada Asfaltada Era só barro Barro né Aí eu comecei a bolar Um samba Samba canção Tangendo o jumento E bolando um samba E bolando um samba canção Aí eu comecei a bolar Um samba canção Aí eu fiz E eu vi uma letra Um título de um filme Que estava passando No Capitólio Que dizia assim Acordes de um coração Aí eu me impressionei Com aquele título Aí eu fiz Era porém O motivo Ela zombava De mim Isto não é natural Viver pra sofrer Tanto assim Sofre o meu violão E também sofre Os acordes Do meu coração Aí eu digo Olha Ficou certinho Com a letra Com o título do cinema Bom Fiz o resto da música Cheguei no sítio Foi a sua primeira composição A primeira Aí quando eu cheguei no sítio Lá com meus primos A cabecinha fresquinha Gravava tudo Era mesmo que um gravador Aí eu cheguei lá Menino olha Vocês já ouviram uma música assim? Aí cantei pra eles Não, nunca ouvi Então eu fiz uma música Não era compor Eu fiz uma música E aí partiu a minha ideia de fazer música Não existe Com que idade você tem? Era, eu tinha o que? 17 anos 18 anos Por aí assim Rapazote Era rapazote Aí eu comecei a fazer De vez em quando Eu fazia um samba Aí ensinava um daqueles Você sabe Toda cidade tem os cachaceiros Que quando aprendem o samba Faz serenato Toca o vilão nas esquinas Aí aquelas farras Aí eu ensinei um samba A um daqueles cachaceiros Que tinha um gogó de ouro mesmo Aí ele cantava meu samba Era porém o motivo Aí eu ficava todo orgulhoso Olhando ele cantar meu samba Aí quando ele terminava Dizia assim Foi ele que fez Foi Tominho que fez Aí eu ficava todo fofo Como a gente dizia Ficava todo ancho Tudo ancho Aí bom Aí eu parti pra Campina Grande Fiquei em Campina Grande Fui músico da Rádio Caturité Pandeirista da Rádio Caturité Você foi contratado pela Fui contratado pela Rádio Caturité Na inauguração da Rádio Caturité Como pandeirista Então nessa época Os grandes sucessos Dos cantores antigos Era a época Margo Augusto Calheiros Valdir Azevedo Silvio Caldas Todos esses sucessos Eram sucessos mesmo Então eu estou lá Cantando Estou lá tocando Pandeiro na Caturité E nessa época Mas antes Já próxima A inauguração Você sabe Começa a inaugurar Experiência Depois a inauguração Vai ser dia tal Aí convidaram Foram convidados Pra inauguração da Rádio Caturité Hebe Camargo Sivuca Valdir Azevedo Silvio Caldas Blackout Aí Blackout Levava Uma moreninha Uma moreninha Com ele Uma 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 Mulata Tipo uma Mulata Que estava lançando Seu primeiro disso Quem era essa mulata? Ângela Maria O que? Ângela Maria Você viu o começo da carreira de Ângela Maria É Aí pronto Aí vamos A inauguração Foi justamente No Capitólio Porque na Caturité Era na Maciel Pinheiro Não tinha Não tinha auditório Não tinha espaço auditório É Aí Sivuca Estava no Chamava ele o Diabo Louro O Diabo Louro E Todo mundo Todo pandeirista Porque Campina Grande Era a terra dos pandeiristas Cada um desafiava o outro Inclusive meu irmão Era O Mauro Era Considerado Segundo pandeirista Depois de Jacques Do Pandeiro E eu aí Também já estava seguindo Esse caminho de pandeirista E estava tocando na Rádio Caturité Mas todo mundo Tinha medo de enfrentar o Sivuca Porque ele quando pegava Ele dizia assim Eu não quero Sivuca dizia assim Eu não quero ninguém Não quero violão Não quero nada Eu quero só um pandeiro me acompanhando Aí eu digo Bom eu não vou acompanhar Porque o pandeirista Divaldo de Azevedo está aí E eles vão se dar bem aí Aí quando chegou na hora Da Rádio Caturita Da Da apresentação De entrar Sivuca Aí Sivuca disse Eu quero só um pandeirista Aí eu disse assim Chama o pandeirista Divaldo de Azevedo Eu disse Vou não Mas eu era empregado Da Rádio Caturita E era funcionário Senão você tinha que ir Antônio Ah pai eu fui tremendo A acompanhar Sivuca Quando eu cheguei No palco com Sivuca Estava assim Na frente Do palco Não tinha aquela Paredezinha Do palco da tela Assim Lá embaixo Tinha uns 10 pandeirista Olhando pra mim De braço cruzado Eu disse que eu estou Lascado agora Aí Sivuca começou A tocar brasileirinho Com 120 km de velocidade Mas eu Mocinho né Eu mandei a mão A mulher que estava em ordem Dei a mão no pandeiro Foi bonito demais Mas só que já no fim Eu já estava me acabando Aí quando terminou o público Mais uma Eu digo Deu a mulher E agora ele me lascava todinho Mas aí deu pra acompanhar Sivuca Bom Aí voltei Quer dizer O seu batismo de fogo Foi pro Sivuca Foi exatamente Eu tenho até uma foto interessante Uma foto grande Que está eu no cantinho assim Que não foi uma foto como é hoje Hoje em dia a gente se junta assim Ah bate uma foto aqui Enquanto ele bate a céu Não existia isso né E eu estou acompanhando Sivuca De longe Aquela carinha de choro De Sivuca Com a mulher está lá tocando né Então Aí acabou Inaugurou a Rádio Caturité E fiquei Fiquei na Rádio Caturité Mais ou menos Uma temporada Não chegou a dois anos não Aí E Augusto Caleiros Era o Sucesso Era patativa do norte Era patativa do norte né Eu era fã de Augusto Caleiros Como fui fã de Luiz Gonzaga Sou até hoje E tantos outros E Augusto era pernambucano Augusto Caleiros Augusto Caleiros é isso Augusto Caleiros é Aí Mandaram chamar o Augusto Caleiros Para fazer um show A Rádio Caturité Mandou chamar e cantar Na Rádio Caturité também Não Já depois da inauguração É isso E nessa época Me botaram para cantar Porque eu sempre fui metido A cantar O sambinha Não existia Ainda o sucesso De Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga também Estava tintiando Não tinha estourado Era Tava naquela incerteza ainda Não era assim né Aí Eu cantando No estúdio Meio dia Tinha uma hora em que Cantava ao vivo Não tinha esse negócio De gravar Aí eu estou lá Cantando um samba Até um samba Que Gilberto Alves gravou Era o cantor de samba E eu estou lá empolgado Batendo o pandeiro regional Acompanhando E uma vidraça assim E eu estou lá Quando eu olhei de lado Assim Estava Augusto Calheiro Olhando para mim Aí eu errei a letra Errei a música Errou o compasso Entupiu tudo Aí não vi mais Parou Rapaz Tirou a estação do ar Rapaz Eu quase morro Porque eu fiquei Era meu ídolo Era meu ídolo Petrificado Aí tirou a estação do ar Botaram um disco Eu sei que eu fiquei em casa Quase um dia Trancado dentro do quarto Quase chorando Com a tristeza Que eu tive De tirar a estação do ar No caso de Augusto Calheiro Então foram esses fatos Até Campina Grande Depois Aí Oswaldo Eu fui para Bom, já estava tocando pandeiro Como profissão E tal Já compunha alguma coisa Já compunha Mas era sempre assim Um bolero Bolero que era Aqueles boleros da época Que vinha aqueles boleros Lúcio Gatica Aquele povo E eu acompanhava Eu sempre que ia Eu me empolguei Aí fui para Patos Passei mais ou menos Um ano em Patos Eu passei Fui tocar pandeiro em Patos Meu irmão já tocava lá Já estava lá em Patos Me chamou Vim para cá Para o cabaré Tocar no cabaré Porque naquele tempo Existia cabaré Hoje em dia o cabaré É o mundo todo Já é o cabaré O mundo O cabaré Antigamente Sempre tinha música ao vivo Meu filho Você fala aí cabaré Olha Vou lhe dizer Antes de chegar em Patos Olha Lá em Campina Grande Que tinha o Cassino Eldorado Lá no cabaré O Cassino Eldorado Era uma coisa muito chique Lá a pessoa não entrava No Cassino Eldorado De qualquer jeito Não era de ternas mulheres As raparigas Era de longos Meu filho Não tinha esse negócio não Não tinha esse negócio Dos cabas Chegar e se fregar Era muito respeito Era uma rapariga de respeito Entendeu? Hoje em dia Por isso que eu estou dizendo Hoje em dia é um cabaré Verdadeiro cabaré Mas naquele tempo Agora Tinha um outro Tinha um outro de cá Onde eu comecei Que eu te falei ainda agora Onde eu comecei Que era o Bale Azul Ali era do pé de chinelo Era a chula mesmo Ali era Era Rapapé Rapapé Era pé de chinelo Mas também não tinha Escolhambação Existia Mas era Vamos dizer assim Não era Gente fina Ricos Não Mesmo assim Lá naquele lugarzinho Daquele jeito Se você passasse a mão Numa rapariga daquela Tinha briga Quantos não morriam ali De facada De Não tinha pistola Porque naquele tempo Ninguém podia comprar uma revolta O domínio era faca Não podia nem passar a mão Numa rapariga daquela Tinha que ter respeito Hoje ninguém tem respeito Mas por nada Bom Mas então Patos Vamos pra Patos Cheguei em Patos Fui tocar Fui tocar no cabaré Em Patos Chamavam salão Uns quatro Uns três ou quatro salões De cabaré Era a mesma coisa As prostitutas Quando se preparavam Lá no Lá no mesmo Tinha assim Uma rua Assim Uma vilazinha Assim Cada um Tinha seus cantinhos As mulheres A rapariga Tinha um lugarzinho dela Quando chegava assim A noite Dez horas da noite Ela se enfronhava toda Ficava tudo bonito Daquilo que você vê na novela Das novelas antigas Daquelas novelas de época Se enfronhava toda Chegava e ia pra mesa Fazer mesa Fazer mesa Aí ficavam todos sentadinhos Na mesa Tomando um guaraná Tomando um copo d'água Aquele negócio todo E a gente ia tocar Só que a gente não podia Quem era músico do cabaré ali Não podia ter nenhum namoro Com nenhuma rapariga daquela Podia ter namoro Com a rapariga do outro cabaré Mas não lá da casa Mas não ali Porque senão atrasava Atrasava o trabalho Da rapariga Bom Fiquei mais ou menos Um ano em Patos Um ano em Patos Voltei Namorou muito Namorou muito Com Arranjei uma rapariga Mas você vê Eu era tão Eu era tão novo ainda Novo ainda Tivei 20 anos 21 22 anos Que um ano Aí arranjei uma rapariga De 34 anos Eu achava ela velha Que só a mulher Aí ela Gamou-se por mim Né Ela novinha Aí eu não aguentava ela Porque ela Achava ela velha Velha sou eu hoje Foi bem Aí então Voltei pra Campina Grande Cheguei em Campina Grande Fiquei uns tempos ainda Lá trabalhando Com meu pai Coisa Resolvi Ir pra Bom Tem muita coisa Mas eu não vou entrar em detalhe Que eu fui Que eu fui Me alistar Na marinha Querendo ser marinheiro A minha vontade era Eu tinha Sede Pela Pelo mar Pelas coisas do mar Aí você se alistou na marinha aonde? Aí eu Fui pra Recife Cheguei lá Não me aceitaram Porque eu não tinha o primário completo Né Não tinha Não tinha Físico Físico Era magrinho Era magrinho Comia direito Não tinha comida pra comer Me alimentar direito Aí fiquei Fiquei nisso Fiquei só na vontade Veja bem Fiquei só na vontade De ser marinheiro Depois eu chego lá Na história do marinheiro Certo Aí Eu fui pra Recife Quando eu cheguei no Recife Fiquei trabalhando com Um amigo Que eu conheci Lá no Recife De dia De Laszlo Porque é de Campina Grande E fizemos essa amizade E E ele começou a me ensinar Negócio de retrato Naquele tempo Fazia retrato Você pegava um retrato antigo Do teu avô Da tua Da tua avó Aquele retrato todo acabado Hoje que o computador Completa tudo Né Aí ele fazia aqui tudo na mão Na mão Aí ampliava aquele retrato Fazia o feio ficar bonito Fazia É Aí o retocador Fazia o reto Levantava A imagem Que era do Do antigo E entregava aquela parte Da imagem Pra gente Afinar Que era com um lápis A gente com um lápis Começou a me ensinar E eu comecei a trabalhar Ganhar uns trocadinhos ali Nisso Apareceu Uma oportunidade De trabalhar na rádio Tamandaré Que também estava inaugurando A rádio Tamandaré Que estava inaugurando E Jackson do Pandeiro Era pandeirista Da Da Rádio Jornal do Comércio De vez em quando Cantava em sambinha Também como eu Fiz Na 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 E eu Não tinha intimidade Com o Jaco do Pandeiro Que era íntimo Mesmo amigo Íntimo De Jaco do Pandeiro Era meu irmão Mauro E eu vim ter mais intimidade Com o Jaco Quando cheguei Em Recife Então ele trabalhava Tocava pandeiro Aí eu fui trabalhar Na rádio Tamandaré Fui trabalhar Na rádio Tamandaré E lá A gente sempre se juntava Lá na Na rua Do Imperador Lá no Recife Juntava todo mundo lá Jaco do Pandeiro E eu aí Estou fazendo Eu ali Fazendo sempre Uma musiquinha Fazendo sempre Um frevinho Sempre aquela história Da gente O norte da China Sempre Um frevinho Uma musiquinha Um forrozinho Um baiãozinho É tudo É Aí Bom Eu morava Já Já em água fria Naquela história De que eu morava Em água fria Com outras Com outra entidade Né E a gente morava Pobrezinho Não tinha nada Bom Eu não era pobre Eu era miserável Porque o pobre É aquele assalariado E eu era miserável Não tinha nada E morava no Alto Zé do Pinho Numa casa de barro Em que o chão Era batido mesmo Né Antônio Barros Estávamos falando Sobre Você estava falando Sobre a sua vida Em Recife Né A vida Que você disse Que não era Não era pobre Era miserável Não era pobre Era miserável Hoje em dia Também está do mesmo jeito Mudou só a tecnologia Você seria um favelado Na época Era Isso Isso A palavra seria essa Era um favelado Respeitável Foi bem Você ri hoje Mas o que passou Porque já faz tempo Né Mas na época Era o que Eu era o primeiro Eu fui primeiro Favelado de Recife Depois eu fui favelado No Rio de Janeiro Também eu chego lá Foi bem Foi bem Então Aí eu estou morando No Recife Estou com o Pandeiro Na Rádio Caturité Na Rádio Tamandaré Que passou a ser Rádio Clube de Pernambuco Passou a ir para a Rádio Clube de Pernambuco E eu Eu fui Eu ganhava um salário miserável Em que Quando eu era no fim Na Kizena Eu não tinha mais dinheiro Muitas vezes eu fui para casa a pé Porque o dinheiro não dava para ir Para pegar um ônibus Para ir Olha só Que situação Não dava para pegar um ônibus Eu morava numa casinha De barro No Alto Zé do Pinho Lá em Água Fria E que Com a A entidade primeira E então A gente Morava miserávelmente bem Ou seja Miserávelmente mais ou menos Então Aí E eu De repente Aí que você vê como é a coisa Eu não sei como Nem porque A Bidias chegou lá em casa Com o marinês Pela primeira vez E ele estava saindo De Campina Grande Para Recife Não sei como me localizou Porque hoje em dia Você sabe Onde é que mora Onde é que mora Onde é que mora Todo mundo já sabe Vai na internet Vai na internet O 102 Pega o telefone Eu não sei Porque primeiro O meu não tinha rua O meu não tinha nome de rua Era um barraco Era um barraco Era uma casa de barro Chão batido Nem cama tinha para dormir A de dormir no chão Não era por causa De pobreza Para não cair da cama Para não cair da cama Então Aí chegou o marinês Com a Bidias Aos 17 anos de idade Chegou lá em casa Não sei como Não sei te explicar direito Como chegou lá em casa Aí ficou lá por casa A Bidias Olha Antônio Essa aqui Essa menina É a minha namorada Vai ser minha esposa Futura esposa E tal E eu estou levando ela Para o Rio de Janeiro Vai cantar comigo Aí Cantou até uma música Lá com o marinês Eu escutei Mas somente sanfona E ela cantando Mas ela muito novinha Ainda muito Muito inibida Muito inibida E eu olhei assim Ela cantou Eu me lembro Se eu não me engano Era uma música Que dizia assim Delmiro Deu a ideia A Polônia Aproveitou Getúlio Fez o decreto E Dutra Realizou Eu achei Essa vozinha dela Assim Que estava ainda novinha Minha novinha E eu também novo Eu novo Meus 25 26 anos Aí Ela dormiu lá Eu disse Sabe Deus Aqui não tem cama Para dormir Nós vamos dormir no chão Aí justamente Formou uma esteira No chão Eles dois dormiram lá Agora aí Tu me perguntas Tinha banheiro na tua casa? Tinha Escova de dente? Tinha Eu não sei Não me lembro Tomava banho? Não me lembro se tomava banho Eu não sei se eles tomavam banho também Eu sei que Sobreviveram Aí No outro dia Ela tinha um reloginho Porque Quem possuía um reloginho Era um orgulho Eu não sei como Ela tinha um reloginho Desse pequenininho Porque a mulher sempre usava Um reloginho pequenininho E ela Nas carreiras No outro dia Pegou a malinha dela Com a Abdias Aí saíram Foram pegar o ônibus Para ir para a rodoviária Para ir para Maceió Se encontrar com um conhecido Que era de rádio também Para ir lá Porque Abdias tocava em Maceió Se não me engano Era isso mesmo Aí Então Aí Ela foi com tanta pressa Esqueceu o reloginho dela Aí eu saí correndo Pela rua Para procurar Marinês Teu reloginho Você deixou Ela pegou o reloginho E eu não esqueço nunca Ela pegou o reloginho dela E foi embora Para o Para Maceió Acabou Como eu podia me comunicar Com o Marinês Nunca Primeiro Pobre e miserável Como eu vivia E E Não existia a comunicação Que existe hoje Aí acabou Sumiu o Marinês Sumiu o Abdias E tal E eu Aí Luiz Gonzaga Estava nessa época No auge do sucesso No auge do sucesso Aí quando é um dia Eu escuto uma música Com Luiz Gonzaga Ô Zabé 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 Dez vezes Zabé Ô Zabé Zabé Meu bem Eu chamo tanto Zabé Não vem Ô Zabé E aquela vozinha de mulher Ô Zabé Ô Zabé Ô Zabé Ô Zabé Ô Zabé Que vozinha bonitinha Aí ela cantava Ô Zabé Mané Repetiu com Luiz Gonzaga Aquela vozinha dela Tão bonita Que vozinha bonita Dessa mulher Luiz Gonzaga Eu nunca havia gravado Com ninguém assim Só era ele só Quem é essa mulher cantando Quando eu fui ver no LP No LP não No disco No disco 78 78 Era Marinês Era Marinês cantando Aí Isso A partir daí Ela passou a ser contratada Pela RCA Que a música estourou Em todo o Nordeste Norte e Nordeste do Brasil Ela passou a ser contratada Pela RCA E Nisso A partir daí Eu Eu gravei com ela Outra música Mas isso Mas isso Antes de ir para o Rio de Janeiro Você lembra As primeiras músicas Que ela gravou É Aí Então Eu fiquei no Recife E Também querendo Porque Querendo Querendo ir para o Rio de Janeiro Porque todos nós da gente Só pensava isso Olha Eu vou melhorar minha vida No Rio de Janeiro Vou melhorar minha vida Ninguém nunca falava em São Paulo Sempre era o Rio de Janeiro Parecia que era Porque era a capital Era a capital Do país Federal Federal Aí E eu querendo ir para o Rio de Janeiro Aí Luiz Gonzaga Estourado de sucesso E tal E tornou-se aquele Meu ídolo Aí Um dia Eu fiz uma música Para o Luiz Gonzaga Rei do Baião Você conhecia ele já Ou não? Ainda não Fez a música Sem conhecê-los Com a pretensão De entregar Quando aí Luiz Gonzaga Como sempre Todos os artistas Na época Saia Fazendo aquela Tournée Tournée Pelo Nordeste Passava no Recife E ia cantar na Rádio Ornaldo Comércio Que tinha auditório Naquela época Existia auditório Aí Eu fiz um baião Para Luiz Gonzaga O baião dizia assim Reinado Coroa Tudo isso O baião Me deu Estrela de ouro No meu chapéu Roupa de couro Gibão Como milagre Cai do céu Fizeram-me Rei do baião Aí eu vou mostrar para ele Só que nessa mesma época Havia surgido um sucesso Com Zito Borborema Cantando uma música Mata Sete Os moradores do Engenho Mané Pedro Quase que morre de medo Quando ouvi falar Um estado Mata Sete Fugiu da casa Bom Surgiu o sucesso Luiz Gonzaga Na época Como era o rei Era o líder Ele não queria ninguém Na frente dele Ele era Aí eu tinha feito A resposta do Mata Sete Eu fiz Acabar da peste Você tenha mais cuidado Quando abri a boca Para falar demais Sou o Mata Sete Da Peixeira Sou ligeiro Vim para o Rio de Janeiro Para tirar o seu cartaz Só que não era o sucesso De Zito Borborema Não era no Rio de Janeiro Era de São Paulo Tudo era Rio de Janeiro Aí eu peguei as duas músicas Estrela de ouro Reinado E o Mata Sete Mostrei para Luiz Gonzaga Ele ficou doidinho Disse eu vou gravar as duas Eu fiquei entusiasmado Para mim aquilo Era uma maravilha Só que apareceu Um tá de Genival Lacerda Nosso conterrâneo Lá de Capim do Grão Que é um atrivido Chegou Quando ouviu o Mata Sete Disse eu gravo Ele já tinha gravado O primeiro disco E queria gravar No segundo disco Queria gravar A resposta do Mata Sete Eu não entendi Esse negócio De que O artista O artista ficava Chateado Quando você dava Uma música Com ciúmes Com ciúmes Eu queria gravar Eu queria ver A sua música Tocar no rádio No rádio Eu queria ver a minha música No disco Eu não sabia nem Que se ganhava dinheiro Com isso Aí Eu peguei de estágio No Valor Sete Grava E eu vou dar essa música Para Luiz Gonzaga Passado o tempo Luiz Gonzaga Volta a Recife Aí quando ele volta A Recife Eu fui Falar com ele Aí mostrei para ele Sim Já tinha mostrado para ele As duas músicas A música Genival Grafou o Mata Sete Não Aí eu cheguei Eu cheguei Para Luiz Gonzaga Disse assim Gonzaga Ele disse Vou gravar E eu disse Só que a outra música Do A Resposta do Mata Sete Eu dei para Genival Lacerda Ele não sabia Nem quem era Genival Lacerda Aí disse O que? E eu não disse a você Que ia gravar as duas músicas Mas ele disse Que queria gravar Depois eu não vou gravar A música sua Mais nenhuma não Rapaz Eu fiquei com uma tristeza Tão grande Eu saí chorando Eu não desci nem de elevador Desci de escada Fui no bolo para casa Eu continuava pobre e miserável Aí cheguei em casa Vixe Maria Luiz Gonzaga Não vai gravar a minha música Bom Eu peguei A Marinese já estava no Rio de Janeiro Já havia gravado com ele E já tinha feito Não me parece que ela já tinha feito Eu estava preparando o LP dela Eu peguei aí Já que ele não ia gravar Eu peguei Mudei a letra De Estrela de Ouro Que eu não me lembro Porque eu mudei a letra Para a Marinese gravar Dá para a Marinese Quando chegar No Rio de Janeiro Aí Tudo bem Mas Outra feita Luiz Gonzaga Volta a Recife Quando ele chega em Recife Eu disse Eu vou pedir uma passagem A Luiz Gonzaga Porque ele é muito bonzinho Ajuda todo nordestino Eu vou pedir uma passagem A Luiz Gonzaga Para ir para o Rio de Janeiro Aí Eu fui lá Quando ele olhou para mim Me reconheceu Eu disse Se é para falar de música Nem fale Porque eu não vou gravar Aquela sua música não Rio Aí eu disse Não seu Gonzaga Eu vim pedir ao senhor Uma passagem Para ir para o Rio de Janeiro Para eu tentar a minha vida No Rio de Janeiro Ele disse Não De jeito nenhum Não dou passagem Não dou Ajuda para mais conterrâneo Nenhum Porque eu estou cansado De dar ajuda Meus conterrâneo E só levar a patada Lá eu desço No prédio da Rádio Jornal do Comércio Chorando E triste Feito um desgraçado Mas não tem nada não Aí eu Ajeitei Vendi uma panela Véia Vendi um liquidificador Vendi um negócio Arranjei uma malinha Daquelas Cruzadas Coladas Com aquelas Né Aí arranjei uma malinha Me deram um paletó Amarelo De linho caruá E arranjei um sapatinho E coisa Aí comprei a passagem No navio Raul Soares Fui embora Para o Rio de Janeiro 1960 Por aí Não 1959 59 Não tinha chegado Os anos 60 ainda É 59 Aí já final de 59 Aí fui para o Rio de Janeiro A trancos e barrancos Mas só que na viagem Na viagem Demorou muito O navio atracou em Maceió Para encher de açúcar Carregar de açúcar E eu Estou lá no purão do navio Porque eu comprei a passagem Para o purão do navio Lá embaixo só tinha o marginal O ladrão O diabo Eu estou lá no purão do navio Fazendo meu travesseiro Do meu sapato Para ninguém roubar Só que quando amanhecia o dia Eu vestia meu palitozinho Me enfronhava todo Subia para Nem parecia que era do purão Não Eu subia para a primeira classe Chegava lá Todo enfronhadinho Aí Lá todo mundo E as pessoas que estavam lá Que tinham seus camarotes Aí tinha uma rapaziada brincando assim Fazendo Tocando assim no violão Batendo a mão no violão Aí eu cheguei Eu vou me fazer aqui Eu disse assim Vocês não tocam violão? Eu disse não Então vamos fazer o negócio Você já tocava Fazia os tozinhos no violão? Você não toca não Fazer o seguinte Vamos fazer um showzinho Faz de conta que eu sou o artista E vocês a plateia Aí comecei a cantar minhas primeiras músicas E eu levava para Jaco do Pandeiro Mas inventaram Mas inventaram Tá de bambulê Mas que negócio da muleça Foram inventar A gente fica Bambulê 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 Que gostar de pegar parceria Aí ele me chamou assim Só porque é parceria Não faz a música Ele comprava a parceria Ele não faz a música Mas ele queria a parceria Ele não queria comprar Ele queria perguntar o nome Aí ele chega assim Olha eu já gravei com fulano de tal Lá em São Paulo Você está onde? Aí ele diz Rapaz eu estou no purão do navio E estou passando fome Está uma situação difícil Ele diz Então eu faço o seguinte Pegue suas coisinhas Leve lá para a enfermaria Você vai ficar dormindo Lá na enfermaria E vai ficar comigo aqui Porque ele estava interessado Nas parcerias Mas só nas parcerias É Porque as enfermeiras Mas é que eu não entendia Que coisa de parceria Nem isso eu entendia Nem isso eu entendia Aí bom Quando eu fui para lá Aí fiquei na mesa dos oficiais Almoçando Jantando E fazendo um showzinho Só que os músicos do navio Um deles me chamou Dizendo Antônio Você está cantando aí Está tirando a atenção do público Que a gente toca para eles Eu não entendia também o negócio Por quê? Porque nós não temos salário A gente canta Quando toca aqui Corre o pratinho aqui Para todo mundo botar um dinheirinho para o músico Aí eu digo Não tem problema não Quando eu começava a cantar Eu dizia Agora um dinheirinho aqui para o músico E aí começou Aí fizemos aquela amizade E de vez em quando Aí uma senhora chegou Achou interessante o meu jeito de ser alegre E coisa e tal Aí chegou e disse assim Você está Em qual camarote? Aí eu falei para ela A senhora já de idade Eu falei Minha senhora Eu não estou em camarote Eu estou na enfermaria Porque o enfermeiro me chamou Eu estava no purão do navio E para onde você vai Em qual lugar você vai Do Rio de Janeiro Eu digo Minha senhora Eu não tenho para onde ir Eu vou para o Rio de Janeiro Eu vou para o Rio de Janeiro Não sei para onde vou Aí ela disse Menino você é doido E para uma cidade daquela Sem ter para onde você ir Sim senhora Eu não tenho para onde ir Aí ela disse assim Olha Eu tenho um galpão Na rua Na visconde do Rio Branco Visconde do Rio Branco Vou lhe dar o número Caso você não tenha onde ficar Procure esse lugar E vá para lá Para você não dormir na rua Sim senhora Muito obrigado Bom E aí Eu chego no Rio de Janeiro Depois de todas Essas dez dias de viagem Aí eu chego no Rio de Janeiro Às cinco horas da tarde O navio atracou Tem que desembarcar todo mundo Não pode ficar ninguém no navio Eu digo E agora para onde eu vou Nessas alturas Já que o pandeiro Já estava lá com sucesso Marinês Marinês Todo mundo Ari Lobo Aquele povo todo Aí eu digo E agora para onde eu vou Não tinha endereço de ninguém Não sabia de nada Aí me lembrei de Jackson Lembrei que Jackson do pandeiro Cantava na Rádio Nacional Porque antes Era o cantor da Rádio Nacional Não tinha auditório de televisão Não tinha só cantor Eu digo Eu vou aventurar Eu vou procurar saber Onde é que fica a Rádio Nacional Aí cheguei Perguntei Como é que eu faço Para chegar na Rádio Nacional Aí o O moço lá do navio Diz Você pega o bonde Você pega o bonde São Luís Durão Ainda me esquece Não existe mais esse nome Pega o bonde São Luís Durão Salta da Praça Mauá É ali que fica a Rádio Nacional É no edifício da noite Aí eu peguei o bonde E Cinco horas da tarde Cheguei de frente No edifício da noite Subiu O elevador Onde é que fica a Rádio Nacional No vigésimo andar Aparece Aí fui lá na Rádio Nacional Aí quando o porteiro me viu Eu perguntei O que é que você quer? Eu queria falar com o Jackson do pandeiro Mas quer que você é de Jaco do pandeiro Mas eu já vinha do Recife Eu sou primo dele Mas como eu sou primo dele Jaco do pandeiro negão E eu Mas você é primo Eu sou primo dele De segunda De terceira Bom Mas toda conversa Que era Nisso quando eu estou falando Lá vem Almirio Castilho Eu digo Ai graças a Deus Você conhecia Almirio lá de Recife Já conheci Já da Rádio Jornal do Comércio Jornal do Comércio Então Aí Quando Almirio chegou Disse Antônio Você aqui Eu digo Almirio onde é que está o Jackson Ele disse Está lá dentro Já vem já aqui Aí quando Aí nisso lá vem Jackson Aí sou o nego velho Com aquele jeito dele Está fazendo aqui o que? Eu digo Jackson Eu cheguei aqui agora De navio Faz dez dias de viagem Eu não tenho onde dormir Eu não tenho onde comer Eu não tenho onde ficar O que é que você faz da minha vida? Ele disse Mas tu é doido Nego velho Tu sai lá de Pernambuco Lá da Paraíba E vem para aqui Sem se comunicar Com o nego Como é que eu vou me comunicar Já que você não conhece nada Aí disse O Cis Chamou o Cis Vai buscar a mala de Antônio Lá no navio Cis era o irmão dele Era Cis Era Cis Era o irmão dele Usar bombeiro Usar bombeiro É Aí nisso Eu Cis foi lá buscar a mala Pegou a minha maletinha Que só tinha mesmo Um par de sapato E outro eu acho Descalço eu não estava não Eu estava Apercata né Aí um parzinho de sapato Uma camisinha Não Hoje em dia Você pode falar uma camisinha Uma camisa Porque falar camisinha O cara Já tinha camisinha Aí uma camisinha É tudo minutivo É Uma camisa Aí pronto Quando eu cheguei Jaco disse Você vai lá para casa Você vai ficar lá em casa E só vai sair lá de casa Quando você souber andar No Rio de Janeiro Ah Jaco Muito obrigado Eu te agradeço muito Fui lá para casa dele Que ele morava Na Glória Aí fui para o apartamento Era uma cobertura E ele ia estourado Jaco estava naquela época Estourado Porque Jaco gravava tudo Gravava samba Frevo Era forró Gravava tudo Que a gente naquele tempo A gente falava em forró Falava em baião Rojão Essas coberturas Aí fiquei na casa dele Aí quando eu já estava andando um pouquinho Fui lá no Ponto dos Compositores Lá na mina Que era o negócio lá Aí quando eu estou lá Encontro com o Luiz Gonzaga No Ponto dos Compositores Onde era isso? Era na Visconde Vinha uma No centro do Rio de Janeiro Era um local Um dos compositores Se reuniam Conversavam Passava uma música para um Uma música para outro Então a gente mostrava a música A gente sabe Era batendo aqui no peito Escuta esse forrózinho aqui Esse baiãozinho aqui Batia aqui no peito O cantor ouvia também Batendo no peito E a gente fazia E assim por diante Sim A primeira vez que você foi lá Aí quando eu cheguei lá No ponto De repente apareceu o Luiz Gonzaga Aí quando ele olhou para mim Lembrou Quando ele olhou para mim Diz Chegou, nego, velho Eu digo Cheguei, Gonzaga Não está vendo que eu estou aqui Aí ele disse Cadê a música Aí eu digo Que música, seu Gonzaga Meu filho de rogado Que música, seu Gonzaga Aquela que você fez para mim Estrela de Ouro Aí eu disse Se você fez Eu mudei a letra O senhor disse que não ia gravar Eu mudei a letra E quem vai gravar é o Marinês Sim Não senhor Quem vai gravar a música sou eu Sim senhor Eu vou falar com o Marinês Aí fui lá Marinês Marinês Eu tinha contado a história Todinha para o Marinês Marinês disse Leva a música para o homem Rapaz Ele é o rei do baião Você não pode deixar de gravar com ele Aí voltei No outro dia Encontrei com ele Gozaga A música está aí Para você gravar Aí ele disse assim Você está onde? Eu disse Estou na casa de Jaco do Pandeiro Está onde? Na casa de Jaco do Pandeiro Cuidado com aquele nego velho Aí eu disse Tá cá mulher Aí começou A coisa que eu nem sabia Aí tudo bem Quer trabalhar comigo? Gozaga Quer trabalhar comigo? Bater pandeiro Bater triângulo Fazer parte do meu grupo? Claro Seu Gonzaga Chama ele se é Gonzaga Claro que eu não estou fazendo nada Eu vou avisar para o Jaco do Pandeiro Aí cheguei e voltei Quando cheguei na casa de Jaco do Pandeiro Eu digo Jaco Eu estive com o Luiz Gonzaga Eu disse Com quem? Luiz Gonzaga E ele me chamou para trabalhar com ele Cuidado com aquele nego velho Ele mesmo dizendo a mesma coisa Eu digo Vixe Maria Vai trabalhar com ele Mas quando Se não der certo Venha-se embora para cá E assim foi a minha chegada No Rio de Janeiro Paraíba é sucesso Está de volta Estamos de volta aqui com Antônio Barros e Cecel Daqui a pouco o Cecel fala Porque daqui a pouco a gente vai falar do encontro de Antônio Barros com o Cecel Por enquanto estamos com Antônio Barros em sua saga Perseguindo o sucesso, a fama Ele falou já da chegada no Rio de Janeiro De navio, dez dias O seu primeiro encontro lá no local onde ficavam os compositores Onde falando com Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga falou de Jaco E quando falou com o Jaco Falou daquela coisa Aquele ciúme A disputa A disputa artística Era aquele negócio que eu estranhei Eu estranhei porque eu não sabia dessas coisas Então, aí eu fiquei Fui trabalhar com o Luiz Gonzaga Fui para São Paulo Você foi fazer o que? Tocando triângulo Acompanhando ele lá em um instrumento qualquer Que eu não me lembro agora Aí, em um frio da moleste Hoje eu vivo nesse frio lá em São Paulo Nós vivemos lá nesse frio E eu não tinha nem a gás Ele era tremendo Ele era batendo o queixo e tocando triângulo Acompanhando com os queixos E com o triângulo Aí, bom Fiquei trabalhando com o Luiz Gonzaga Quando terminou de trabalhar com o Luiz Gonzaga Voltei para a casa de Jaco do Pandeiro Bom Aí Fiquei Quando eu vi que já estava caminhando e tal No Rio de Janeiro Me conhecendo as coisas Jaco, você muito obrigado por tudo Aí fui morar Na favela de Ramos Com a entidade primeira Fui lá para a favela de Ramos Fui morar na favela de Ramos No quarto de um barraco Aluguei o quarto de um barraco Não era um barraco Aí, fiquei lá e tal Mas continuei trabalhando Mostrando minhas músicas A uma pessoa, a outra A um cantor, a outra e tal Aí Luiz Gonzaga grava Jaco do Pandeiro Grava aí Comecei a mostrar a música Para a Marina Inês Aí gravei com ela A primeira vez Ah, despoi que a asa branca Arribou do meu sertão Nunca mais que teve chuva Nunca mais se ouviu O ronco do trovão Depois gravei Chegou Joaquim Chegou João Chegou Bastião Chegou todas as mulheres Eu gravei mais ou menos Uma dessa época Na época do grande sucesso De Marina Inês Eu gravei mais ou menos Quarenta, cinquenta músicas Com Marina Inês Então Aí Fiquei Tinteando por ali De repente Apareceu um colega meu Burco do Pandeiro Que também é outro coitado Que vivia sofrendo Como eu lá no Rio de Janeiro Batalhando Também compunha umas músicas Que hoje em dia É um clássico No Brasil inteiro Tião Oi Fui Comprasse Comprei Pagasse Paguei Aí o Burco do Pandeiro Estava trabalhando numa boate Como pandeirista, né? Porque naquele tempo Tinha os conjuntos de boate Era Sampona Pandeiro Bateria Música regional Bossa Nova E etc Aí então O Burco do Pandeiro Chegou e disse Toy Tu quer trabalhar numa boate? Porque eu estou lá na boate O patrão é muito chato Ele era muito Cabeça quente, sabe? Ele era muito cabeça quente E eu doido pra trabalhar Eu queria ganhar o dinheiro Porque eu estava ali Só vendendo uma parceria Porque eu vendia parceria Eu tinha música Que eu vendia a música toda Ou então vendia uma parceria Pra ganhar um trocadinho Pra ganhar uns trocadinhos Eu levava pra casa Uns trocadinhos Porque Porque Tinha que sobreviver assim Aí fui trabalhar Aí ele disse Então vai pra casa Tu tem roupa Terno Já tinha um ternozinho De roupa Aí vai Veste o ternozinho Vem de noite pra cá Como é que tu levar Te apresentar o patrão Lá na boate Aí fui lá Cheguei lá Fiquei contratado Pelo De Paula Que era o dono da boate A boate Pigalle No posto 6 De Copacabana Aí fiquei tocando Pandeiro lá na boate E De repente Toda noite Havia sempre Um showzinho Tinha as stripteases As stripteases Se desfilavam ali Aí naquela hora Tocava uma música Assim por trás Das cortinas Fechava as cortinas Aí aquelas mulheres Passeando ali Aí ficava uma Fazendo striptease O que era striptease? Tirando a roupa E coisa Aí ficava assim Aí ficava só de sutiã E aquele biquinizinho Era striptease E o povo só faltava morrer Quando via a mulher Daquele jeito Bom Aí havia sempre um show Era Samba Daquele negão de morro Cantando Cantando samba Era isso Quando é um dia Uma noite Me surge Um trio Uns Mulatos E cantando E eu achei bonita A voz daquele cara Cantando Eu disse Poxa Esse cara tem uma voz Pra Cantar Dá exatamente Igual A música que eu faço Aí Eles já me conheciam De nome Porque já conheci A música Estourada com Luiz Gonzaga Reinado Coroa Tudo isso Mas eu não conhecia Nunca vim falar nele Nesse trio O trio baiano É o trio baiano Aí eu disse assim Rapaz Quando eles terminaram Como é o nome do trio Trinordestino Aí eu disse assim Eu tenho música pra vocês Rapaz Muito boa Amanhã a gente se encontra Lá naquele ponto Dos compositoros Aí quando eu cheguei lá Eu mostrei pra ele Uma música Duas Mostrei duas músicas Pra ele Aí essas duas músicas Ele já tava na CBS Na CBS Contratado pela CBS Aí levou pra Abdias Que era o produtor Maria de Marinese Que era o produtor da música Mostrou a música Pra Abdias Abdias ouviu a música Mas ficou assim Sem querer gravar Porque achava que aquela música Tinha assim um toque de dobrado Uma coisa assim Aqueles dobrados Antigamente e tal É ficou ali E não quis gravar Aí quando é um dia O Abdias encontra comigo Aí diz Antônio Aquela música Que você deu pro Trinordestino Eu vou gravar Eu não ia gravar não Mas eu vou Porque Marquinho Que é o filho dele Agora que é o maestro Marquinho era menino E dentro de casa É o dia todo Dentro de casa Tem tanta fogueira Tem tanto balão Eu vou gravar Gravou a música Só foi o que deu Aí no outro lado A outra música Foi aquela É amor pra lá É amor pra cá É amor pra todo lado Amor pra se vender e dar Então foi o primeiro Grande sucesso Do Trinordestino E em seguida O outro ano Aí eu já estava Eu tinha saído do navio Já estava Do navio da boate E fui trabalhar no navio Olha lá eu chegando O negócio de marinheiro É, quer dizer Você Olha aquilo que eu desejei Realizou-se Então o que é que Não foi assim Eu estava tocando na boate Então o Brasil Comprou Três Quatro navios Ananero, Rosa da Fonseca Princesa Leopoldino Princesa Isabel E andou convocando músicos Pra fazer parte Da boate Da boate do navio E eu não fui contratado Porque já havia Outros músicos E aí um colega meu Que estava no Trocava comigo Na boate Que era acordeonista Disse Antônio Descomodado Qualquer coisa Eu te procuro Aí pronto Equipou todo mundo De músico em cada navio E foram viajar As primeiras viagens Um pra Europa Outro pra Argentina Outro não sei pra onde Todo mundo foi viajar E então Quando é de súbito Assim Esse colega meu Chegando Antônio Te prepara Pra viajar Pra ser o contrabaixista Já estava tocando contrabaixo Pra ser o contrabaixista Do navio Ananero Porque O contrabaixista Que Tocava Toca Tocava com a gente Enjoou Só faz pra botar as tripas Pra fora Eu digo Graças a Deus Graças a Deus Não sei porque ele não morreu Aí Prepara Aí o rapaz No outro dia Eu peguei Fui no Lloyd Na costeira Que era a costeira E fui preparar a documentação E o navio tinha que sair Às seis horas da noite De cima da hora E corre pra lá Corre pra cá E eu não tinha contrabaixo E agora Tem que ter um contrabaixo Aí eu fui pedir Um dinheiro emprestado A meu irmão João Que ainda hoje Moro no Rio de Janeiro Aí pedi Cinquenta contas Acho que era cinquenta contas Uma coisa assim O preço do contrabaixo Ele me emprestou Ele me emprestou o dinheiro Eu comprei o contrabaixo E o contrabaixo Quando eles vendem Eles vendem com as cordas De aço Porque as cordas É de tripa Aqueles contrabaixo É um acústico Acústico Não existia ainda Aí eu passei a noite Sem dormir Você tocava contrabaixo? Eu comecei tocando pandeiro Mas como eu conhecia o violão Já vi o violão Comecei a treinar Comecei a treinar No contrabaixo Na boate Então quando o dono Do contrabaixo Me perguntou Rapaz, você tá tocando Meu contrabaixo Isso é um instrumento caro Eu digo Me ensina como é que pega aqui Aí ele começou a me ensinar E eu fiquei fazendo Quinze minutos de baixo Quinze de pandeiro E quinze de bateria E bateria só fazia bolero Eu não sabia mais o que é isso Se tocava samba Nem nada Bom, aumentou Quer dizer, serviu aí pra É, aumentou o meu salário um pouquinho Então aí eu fui pro navio Como contrabaixista Quando eu cheguei Já era quase Seis horas da noite O navio saia Às seis e meia Ou sete horas O navio Desatracava com os passageiros Pra Argentina Aí Eu cheguei com o contrabaixo Nas costas Desci do táxi Aí foi Aí ele me viu lá de cima Esse colega meu Foi lá embaixo Pegou o contrabaixo Subiu Aí eu subi cansado Morto de sono e de fome Aí quando eu cheguei lá em cima E tem aquele negócio Na hora que o navio sai Aí todo mundo Todo mundo lá do cais do navio Lá no porta No cais No porta-loa do navio Aí todo mundo cantando Cidade maravilhosa Se despedindo do navio E afastando, né E eu morrendo de sono Me sentei assim Fiquei cochilando E o povo cantando Cidade maravilhosa Aí disse que o comissário Passou, olhou pra mim E disse Mas esse foi o músico Que vocês arranjaram pra mim Uma alegria dessa Ele dormindo Aí já tá bebo Deixa que era bebo Era de sono Bebo de sono Bom, seguimos pra Argentina E quando chegou em Cabo Santa Marta Parece que foi um teste Quando chegou em Cabo Santa Marta Que é lá em Paraná Por ali Começou um temporal No mar Aí o navio começou A dar aquelas A onda subia Quase cinco metros De altura O navio fazia Pá Aí eu achava aquilo Uma condição Achei bonito Eu enjoava nada Achei bonito demais O navio Aquilo ali Podia até virar Eu não sabia, né Aí chegando na Argentina Foi a minha primeira viagem Aí tive sete anos Sabon É tanto que nessa viagem Quer dizer, você foi marinheiro realmente Fui Aí nessa viagem Que as pessoas enjoavam muito Eu digo, vou fazer uma musquinha Pra essa gente que enjoa Aí eu fiz É lá, é cá É no balanço do mar É o vapor navegando É tu querendo enjoar Aí o povo deitava e rolava Quando eu cantava essa música Aí eu gravei um compacto O que eu achei gravou, não é isso? Não, o que gravou primeiro foi marinheiro Marinheiro Primeiro eu gravei Num compacto Num compacto E vendia disco no navio Já fazia o disco independente Eu já fazia o disco independente Aí gravei o compacto do lado Essa marcha e do outro uma toada Aí já vendia o disco no navio Aqueles passageiros Achava bonito demais Aí comprava Era um dinheirinho que entrava no bolso Eu comprava o disco Eu comprava três, quatro discos Um pra levar pra Israel Outro pra Europa Lembrança da viagem era turismo É verdade Aí E a música começou a fazer sucesso Começou a fazer sucesso Aí foi quando o marinês também regravou É lá que foi sucesso com o marinês aqui No norte e nordeste do Brasil Aí eu já tava no navio E numa dessas viagens do navio Aí o trio nordestino já tava estourado Tem tanta fogueira No outro ano Eu fiquei tão triste Fiquei tão Já é madrugada E até agora Fora a situação de sucesso, né? Um dia o Lindu chegou pra mim Antônio, faz um shot Lindu, pra quem não sabe Nas novas gerações Era o cantor Era o trio nordestino A voz belíssima Aquela voz maravilhosa Antônio, Antônio, faz um shot pra gente Faz um shot porque tu só faz machinha Baião, quer chamar Baião, né? Faz um shot E uma dessas viagens Eu viajando de lá pra cá Quando foi mais umas 11 horas Aí eu acabei de almoçar Fui pra boate do navio sozinho Peguei o violão Aí comecei a fazer Aí me lembrei Aquele jeito nosso Lá do sertão nordestino Menino, onde é que tu tá? Menino, eu tava procurando tu Aí eu me lembrei Morena, digo, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Passei a noite procurando tu Aí fui fazendo a música Então, eu já chegando Eu vim daqui do nordeste Já passando aqui pela Paraíba Já próximo de chegar na Bahia Aí me lembrei que eles eram baianos, né? Aí eu quero um beijo De lascar o cano Pois eu sou baiano Cabra beijador Só foi o que deu, né? Só foi o que deu até hoje Até hoje é sucesso É um clássico, né? É um clássico É uma da nossa música, né? Em termos de letra Em termos de musicalidade É uma música gostosa, né? É Qualquer criança Como você falou O Marinho, né? As suas músicas Tem exatamente Tem esse Essa nuance De uma criança Ouve e gosta É bonito, né? Exato Aí é aí Pois é E então O trio nordestino Começou a fazer Aquela sequência De música, né? As pessoas Faziam como eu fazia Na época de Luiz Gonzaga Quando era sucesso Que eu pegava um LP De Luiz Gonzaga Tinha que ter música De Zé Dantas E Humberto Teixeira Então as pessoas Já faziam hoje Aqui no Nordeste Naquela época Já fazia assim Pegava um LP Do trio nordestino Tinha que ter música De Antônio Barros É verdade Então Aí Favorizava o disco É, lá vai o sucesso Trio nordestino Quando é um tempo Depois O trio nordestino Assina contrato Com Com A Copacabana Deixa Dá Dá um golpe Em Abdias Que era o produtor Da CBS Da CBS, né? Abdias uma vez Chega pra Ô Antônio Eu quero que Eu tô preparando Um trio E eu quero Botar em cima Do trio nordestino Eles vão me pagar Eles vão me pagar Porque eles me deixaram Aqui Depois que eu dei Tanto sucesso Que ele falava Foi que eu dei Tanto sucesso Pra eles Através de você Aí Eles foram embora Pra Copacabana Eu vou preparar Aqui um trio Aí preparou um trio Aí disse assim Eu tô preparando um trio Quero botar um nome Mas quase parecido Com o trio nordestino Assim Os três nordestinos Eu digo Não Abdi Daqui a pouco Você vai dizer Que é trio nordestino Os três nordestinos Não, peraí Deixa ver Bom, os três do nordeste Os três do nordeste Prepara uma música Pra ele Pode deixar comigo Aí eu preparei Foi gravar o primeiro disco É, é de tamanco mulher É, é de tamanco mulher É, é de tamanco mulher Foi o primeiro grande sucesso Dos três do nordeste Aí seguindo no outro ano Aí Abdi Prepara outra música Porque aconteceu Aconteceu os três do nordeste Aí o trio nordestino Já começou a ficar com o révelo em mim Foi enciumado, né? Foi enciumado Aí prepara outra música Aí eu preparei Forró daqui é melhor do que o teu Sanfoneira é muito melhor As morene Aí foi o sucesso Proibir Cuxilá Que é um clássico É um clássico, né? Aí no mesmo disco Que forrazinho bom Parece Caiu do céu Lá em Serra Talhadra Fazenda São Miguel Outro clássico Outro sucesso Aí em seguida Eu havia feito Homem com H Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lupus Aí rapaz Arrasou Arrasou pelo nordeste Aí lá fica Lindu Que é o do trio nordestino Cantou E eles ficaram com o Ravemin Deixaram de falar comigo Deixaram de falar comigo E ficou E eu Tome música para o trio do nordeste Tome música para o trio do nordeste Aí quando é um dia O coronel Que era o zabumbeiro do trio nordestino Chegou para mim Doi Vamos acabar com essa intriga Vamos acabar Preparo uma música Eu digo Como intriga? Não tem intriga com vocês Vocês que deixaram de falar comigo Porque eu estou dando Eu não sou contratado de vocês Eu tenho música para todo mundo Não, mas vem cá Vamos lá Lindu já estava Lindu, que era o cantor Já fazia parte da assistência De produção de música nordestino Na Copacabana Vamos lá falar Porque quando eu chegava na Copacabana Ele baixava a cabeça Não falava comigo não Aí tudo bem Vamos lá Vamos falar com o Lindu Quando chegou lá Lindu, fala com o Antônio Aí Oi, tudo bem Tô com aquela mão bem mole Assim para eu falar com ele Pareceu uma banana Aí eu falei Doido para eu falar com ele Porque eu queria gravar Eu gostava dele demais Eu queria muito bem a ele Prepara uma música para a gente aí Com muito prazer Vou trabalhar em cima de música para vocês Aí fui para casa Preparei Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Eu queria estar no colo Daquela que me beijava Depois preparei O senhor está dançando Armado O senhor está dançando Armado Aí fui outra Quando Não é Do Neném Neném Você faz de mim Neném Você me bota no colo Me dá tudo que eu quero Cuida bem do que Aí fui para lá Aí fui zota A montanha russa A montanha russa Aí foi Aí era assim É uma foto inesgotável Era assim Aí era assim Eu fornecia música para os três do Nordeste Porque o trio do Nordeste Não era aquela briga Era uma disputa Você Eu concorrendo comigo mesmo Eu concorrendo comigo mesmo E aí surgiram O três do Nordeste Trio Nordestino E nessa época eu gravava também O Marinejo estava na CBS Oswaldo Oliveira Jacinto Silva Aelino Julião Messias Holanda Que até eu gravei com o Messias Holanda Uma música que dizia Cabelo Como é Segura no cabelo Como é Como é que era Ela ficou pelada Ela ficou pelada No salão E os cabelos dela Em minha mão Ela ficou pelada Aí era uma música Assim Era cada um que gravava Duas, três músicas Minhas Tinha ano de eu gravar Quinze, vinte músicas Com aquela equipe De música De artista nordestino Coroné Caruá Coroné Coroné Ludo Gero Ludo Gero também gravou Coroné Ludo Gero Depois veio Coroné Caruá Focalizando A música nordestina O nosso forró A música Genuinamente De nordestina E seus ícones Antônio Barros É um deles Estava falando Sobre As músicas Que fizeram sucesso Que fizeram o sucesso De O trio nordestino E também Os três do nordeste Homem com H Foi uma delas É interessante o seguinte O Jackson do Pandeiro Como eu falei no início Que me deu A oportunidade No Rio de Janeiro Abaixo de Deus Foi ele que Matou a minha fome No Rio de Janeiro E praticamente Eu gravei pouco Com o Jackson do Pandeiro Interessante Coisa engraçada E também Nunca exigiu Mas ele gravou Ainda Gravou Umas Oito ou dez músicas E é interessante Que ele gravou Um samba Que eu fiz E esse samba Eu morava no Rio de Janeiro E ele gravou esse samba E não foi sucesso Mas foi conhecido Então quando foi Ultimamente Um grupo Que foi formado Lá Para os filhos De Lenine Com o Geraldinho Azevedo E tal Aí de repente Disseram Olha Eles gravaram Uma música tua Antônio Barros Que música É um samba Babá de cachorro Que danado De música Essa que eu nem me lembro Já fazia mais de 50 anos Que tinha gravado essa música Eles foram lá E esses meninos Foram buscar Essa música Babá de cachorro Aí eu digo Que danado De música É essa Que eu não sei Aí Aí Eu digo Bom Eu tenho que ouvir Essa música Pra aprender Aprender a música Que eu fiz Que eles descobriram Deve ter esse negócio De história De internet Deve ter esse negócio De internet Eles descobrem tudo Aí teve um amigo nosso Aqui Doutor Alfredo Ele disse Antônio Eu peguei pela internet Esse LP Desses meninos Esses moços Rapazes Que gravaram Pela Biscoito Fino E eles fizeram Pupurrito e essa música Aí me deu o disco Aí eu fui aprender Dizia assim É uma música Que eu fiz Era um samba Dizia assim Eu tô namorando Uma escurinha Em Copacabana Ela é babá Ela é babá De gente bacana A tardinha Ela sai Pela avenida Atlântica Passear Ela é babá Do cachorro Da madame E ela é babá Eu nem me lembrava Mais dessa música Então o Jaco O Pandeiro Gravou pouco Comigo E eu gravei Mais ou menos Um aos 80 músicas Com o trio nordestino Por aí 80 a 100 músicas Com o trio nordestino Com o Deste Aparte E quase todos os clássicos Do nordeste É trio nordestino Com o Deste Aparte E Atônio Barros E gravei umas 50 ou 60 Sei lá Com os três do nordeste Marinês eu gravei Como eu já te falei Do início Antes do trio nordestino Eu gravei umas 60 Bom E o Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Gravamos pouco também É Gravamos pouco Mas tem um Olha aqui de novo Eu aqui de novo Tem história isso aí É Isso aí é o seguinte Quando Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Era o ditador de sucesso E ele criava as coisas Ele aprendia no sertão Aquelas coisas O chachado O forró O chenhen Esse negócio Ele que lançava essas coisas Então Ele lançou o chachado Foi por isso que Marinês Foi chamada Rainha do chachado Aí Lançou o chachado E E Todo mundo gravava chachado Inclusive eu começava A fazer chachado Já que gravou chachado Que eu fiz pra ele Marinês também gravou chachado Roupa de couro Chapéu de couro É vaqueiro Sanfona É É É É É É cangaceiro Sanfona Zabumba Triângua É para chachá É para chachá Marinês E Luiz Gonzaga Eu fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Eu digo É o homem que criou O chachado Tá todo mundo passando ele pra trás Aí eu digo Vou fazer uma pra ele Aí fez Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Para chachar Olha eu aqui de novo Chachando Aí saiu O LP com o nome Olha eu aqui de novo Aí foi um grande sucesso Mais um grande sucesso Com o Luiz Gonzaga Na minha Naquela época Foi um grande sucesso Foi um grande sucesso Com o Luiz Gonzaga E depois de 27 37 anos 37 anos depois O Gilberto Gil Regrava Olha eu aqui de novo E foi bom Música que você fazia Tempo que nem ouvia Com o Jax do Pandeira É apenas menos uns 50 anos Quer dizer você Nem lembrava mais Aí da Da melodia Não Oswaldo é o seguinte É que eu fazia muito Eu compunha muito Muita música E Não havia tempo De eu estar Sempre escutando As músicas Que eu Quando eu pegava Um disco De um artista Que gravava uma música Ou duas Ou três minhas Eu ouvia Para ver como é que estava Estava tudo bonzinho Do jeito que eu queria E tal Aí pronto Não ouvia mais E principalmente Quando era aqui Para o Nordeste Aí Gravava Entre o Nordeste Essa gente toda Três do Nordeste E tal Eu ouvia E não procurava ouvir mais Mas eu morava no Rio de Janeiro Aí caia no esquecimento Para mim Caia no esquecimento A música fazia sucesso Aqui no Nordeste Fazia sucesso Por todos os lugares Por aí Mas eu não tomava conhecimento Aí eu passava A aprender Tinha gente que dizia Para mim assim Rapaz Faz uma música Assim como essa Eu dizia Que música é O cara cantava E é bonitinha Não é tua Não lembro São quantas músicas Gravadas Olha Assim ao certo A gente não pode Eu não posso dizer Mas entre Eu e Cécel Eu Estou sendo entrevistado Agora só Antônio Barros Mas depois que juntou Eu e Cécel A gente já tem mais ou menos Mais de setecentas músicas Gravadas Né Agora Entre regravações Já vai mais de mil músicas Já fiz o Gol Mil Né Fiz o Gol Mil Sem dificuldades Sem dificuldades Olha que Sem dificuldades Não, não Foi difícil demais A questão do número É porque Outros chegarem Onde eu cheguei É difícil São Luiz Gonzaga E tantos outros Como Chico Buarque Né Esse povo Chegou Roberto Carlos Mas pra chegar Uma quantidade de música E tanto assim Como sucesso também É difícil Né É verdade Só uma coisa Você falou Nessa questão Até de esquecer o nome Esquecer a música Esquecer a letra Teve algum compositor Algum intérprete Que deturpou A letra da música Alguma coisa E você não gostou Teve Você poderia citar Alguma história Teve Mas não posso citar O nome do cantor Não Que eu gosto muito dele Mas não quero citar O nome dele Não Você não pode nem contar O milagre Sem contar o santo Não, não, não Não vou nem cantar Porque se eu cantar Todo mundo sabe Que é Eu não vou cantar Não Tá bom Então vamos falar De outra coisa Que atrapalhava muito Que atrapalhou muita gente Não sei se aconteceu com você A censura Na época da ditadura A censura Na época da censura Eu tinha feito uma música Que já havia Porque Quando eu fiz Procurando Tu Botaram Malícia na música Procurando Tu Foi quando eu fiz No outro ano Eu digo Já que gostaram da Malícia Eu fiz Você está boa Você está boa Eu comecei a fazer Nosso Amor foi uma aposta Gravada na voz Da de Marinês Marinês É Marinês Aí quando Quando foi Nessa mesma época Dessas músicas Tipos Picantes Sucesso Né De coisas Aí eu fiz Uma música E essa música Eu botei Um toquezinho Eu fiz assim Todo mundo nu Casamento Da Maria Meu amigo Quando a censura Ouviu Todo mundo nu Aí bateu em cima Cadê a letra Vai proibir a música E era Messias Holanda Que tinha gravado primeiro Depois gravou a dupla Tony Frank Que gravou a música Estourou o sucesso E Mas ia sendo tirado De circulação Porque a censura Achou que era imoral Dizer que é todo mundo nu Hoje em dia Não pode mais falar em nu Vestido Só fala em nu Porque está todo mundo nu Hoje não tem mais problema Então Então eu tive que mostrar A letra censurada Da censura Olha aqui Está censurada Aqui é Todo mundo nu Casamento Nu Eu fiz só um espaço Assim Todo mundo Mas de propósito Todo mundo nu Casamento Deu um problema danado E outra música Que eu fiz Que essa saiu mesmo De circulação Foi um Marginal Que Lá no Rio de Janeiro Chamava-se Mineirinho Porque naquele tempo Marginal criava fama Era Mineirinho Era cara de cavalo Era não sei o que Hoje em dia Não tem mais condição Porque é tanto Que a gente não sabe mais Mas só que diziam Que Mineirinho Ele ajudava Aquela pobreza da favela Tomava dos portugueses ricos Mas não matava Não vivia matando Era um Robin Hood Era tipo um Robin Hood Aí eu fiz Na época do sucesso De Teixeirinha Que coração de luta Eu fiz uma música Que tristeza Que agonia Teve a mãe De um garotinho Que fugiu de sua casa Por esse mundo Sozinho Foi sofrendo Desviou dos bons caminhos Ela é Aquela mulher dele Ela é Maria Helena E ele era O Mineirinho Mas rapaz Aí quando eu fiz Essa gravação Eu gravei em disco 78 rotações E espalharam por tudo Quanto era de loja De disco Era analgistando A história De um pistoleiro A história de Mineirinho Aí levaram pra Flávio Cavalcante Flávio Cavalcante Quebrou o disco Esculhambou No outro dia A assessora Carimbado Proibido Aí tirou o disco De circulação Flávio Cavalcante Quebrou até aquela história Quebrou Quebrou Aí tirou o disco De circulação Esse foi de lascar Ele me tirou Me tirou do sério Aí era eu mesmo cantando É História de Mineirinho Pois é Você passou por muitos Agora uma coisa Que me deixa curioso Você falou no início Da nossa conversa Que você Parece que não chegou Nem a terminar o primário Não Mas você é uma pessoa Que fala normalmente Quer dizer Você estudou depois Ou é autodidata Como é que foi isso? Eu estudei na universidade Do mundo Eu fiz Eu fiz a universidade Da vida Eu gosto muito de ler Gosto muito de ler Gosto muito de ouvir Tenho muita atenção Pelas coisas Sabe Às vezes quando eu não entendo Aquele palavrão Que está dito ali Eu procuro saber O que quer dizer Isso aqui Aí eu sempre Então eu aprendi Muita coisa na vida A vida me ensinou muito Não sou um intelectual Não sou um matemático Porque eu não consigo A matemática Para mim é zero Não tem tempo Mas eu gosto demais Essa tecnologia Eu gosto demais Eu sou um homem feliz De dizer assim Hoje eu estou Aqui ainda No globo terrestre Vendo essa tecnologia Se você chega lá Na minha casa Eu tenho um rádio Desta manhã Eu tenho outro pequenininho Eu tenho outro maior Eu sou fã de rádio Eu sou fã de rádio Porque hoje em dia Você liga a televisão Você está falando Ouvindo o Japão Vendo o Japão Vendo todos os países do mundo Eu não Eu pego meu rádio De ondas curtas Vou ouvir a Rússia A França Vou ouvir a Espanha Em ondas curtas Um dia eu estava aqui Um dia eu estava Aqui mesmo João Pessoa Eu estava ouvindo o rádio Em ondas curtas Ouvindo a China Com aquela falinha Aqui é a China Não sei o que Aí no intervalo Ele estava tocando Sabe o que? Luiz Gonzaga Só foi na veia Do pão de furado Só faz Era lá na China Eu digo Olha essa Eu escuto aqui Ela disse Onde é? Eu digo Na China Minha filha Tocando Forró número 1 Que coisa né? Bom Vamos ouvir aí Um pupurri de chó De Marinês Marinês Que quando esteve aqui Falou muito sobre você E falou exatamente isso Que você tinha uma boa memória Infelizmente A tua memória Está nos deixando Muitas coisas interessantes Para a história Para as novas gerações Exato Esse programa Tem exatamente Essa missão Muito bom E realmente Eu Como eu estava dizendo para você Eu sou muito feliz Em dizer que eu ainda estou Nesse globo terrestre Vendo toda essa tecnologia Gosto de tudo Se eu fosse mais jovem Hoje eu ia estudar de novo Agora eu ia estudar Porque eu não quis estudar Quando era garoto Criança Agora eu ia estudar Para entender Tanta coisa bonita Que hoje existe A evolução Na tecnologia Que eu gosto muito E eu Eu sou insistente Sabe Assim Dizer assim Vou decorar isso Eu quero procurar isso Eu quero encontrar Eu sou insistente Ah pai não faz isso Eu sou insistente Então eu acho que por isso Apesar de eu De eu não Não ter muita Assim Esperança Em dinheiro De ficar rico Nem coisa nenhuma Mas eu sou insistente Em querer Realizar aquilo Mas Quando eu Vou fazer uma música Eu não deixo uma música Para o outro dia Eu começo a fazer uma música E no máximo Se eu passar mais de duas horas Eu desisto de fazer a música Eu faço uma música Com duas horas Dois horas e pouco E aí melhorou mais Quando chegou o Cécello Aí o Cécello Digo Nós aqui Aí ficamos nós Trabalhando junto E a coisa sai Mais rápido E melhor ainda Me fala Direitos autorais Direitos autorais No Brasil Você Porque você é um autor Como você falou Já de mais Sessenta músicas gravadas E aí A pessoa não consegue Ter uma vida Razoável Com o direito autoral Não é Não é uma coisa assim Para nós Por exemplo De dizer assim Ah nós Miseravelmente Não A gente vive bem Dos nossos direitos autorais Não é aquilo que corresponde Ao número Ao número De compulsões Não só para mim Como para a maioria Dos grandes nomes Dos grandes sucessos Mas que a gente Dá para viver Muito bem Dá para viver muito bem Não como rico Mas como Como um brasileiro Realizado musicalmente A gente vive muito bem Os direitos autorais Não correspondem Como muita coisa Aqui no Brasil Também não corresponde Você sabe disso Bom Eu queria que você Me contasse um pouquinho Antes A tua vida Um pouquinho antes De encontrar Sesséu O que estava acontecendo Com você Antes de encontrar Sesséu Bom Eu estava Sozinho Abandonado Né Morando No Morando Eu sempre foi assim Meu negócio Por isso que eu fiz Muita coisa Muita coisa E repara que As músicas Que eu fiz Na época Então Tem muita coisa De romântico Muita coisa De sentimentalismo Né E minha vida Foi uma vida Sofrida E eu acho Que se não fosse Essa vida Sofrida Que eu tive Talvez Não tivesse Tanto sucesso Veja Criativa Veja Veja que Aquela música Que você tocou Agora A Machinha Que é um Classo Tem Tanta Fogueira Só você Não vem Só porque Não vem Quer dizer Tem uma coisa Sempre de sentimento Tem sempre uma coisa Assim de sentimento Eu sempre fiz A minha música Partindo Partindo Do meu sofrimento Da minha vida E não estou Arrependido Por isso Nem lamento Sabe como é Que eu acho Que foi muito bom Se eu fosse Uma pessoa Que tivesse nascido Em berço de ouro Eu talvez Não tivesse feito Tanta coisa Mudeste a parte Bonita Como eu fiz E me deu estima Me deu força Aquilo negócio Que eu tenho que fazer Eu corro atrás Eu sou insistente Eu corro atrás Vou fazendo Vou fazendo E isso Me fez O Antônio Barros Que sou hoje Através Dessa vida Sofrida Que eu tive Então Como você falou Eu estava só Sozinho Não queria mais saber De nada Estava alone Estava alone A lona Na lona A lona A lona E na lona Na lona Sem dinheiro Aí eu resolvi Para Campina Grande Quando cheguei Em Campina Grande Fui para a casa Da minha irmã E na casa Da minha irmã Essa menina Entrava sempre Na casa da minha irmã Amiga dela Vizinha e tal Aí eu comecei A olhar para ela E tal Sabe lá o que é isso Eu não queria mais Nada com ninguém Mas quando eu vi Essa moreninha Aquela moreninha Me interessou Pois é E o tempo passou Essa história Nós vamos contar No próximo programa Perfeitamente Na próxima semana Vamos começar a falar Como é que você encontrou Cecel E Cecel também Vai dar o seu depoimento De como encontrou você A versão dela É muito boa Vamos comparar as duas versões Eu vou ficar de pé Para ela não mentir E falar claro Da obra de vocês Que é muito longa Você realmente Teve um renascimento É porque aí com o Cecel Já vieram outros Grandes sucessos É verdade E é o assunto Vai ser o assunto Do nosso próximo programa Nessa série Que focaliza Os ícones Da nossa música Da música nordestina Avisou aos ouvintes Que não era a intenção nossa A intenção nossa Era fazer esse programa Um só Mas é toda história Muita coisa Que se transformou em dois Felizmente Porque nós temos história Isso é bom Cecel há pouco falava Exatamente sobre A sua ida Juntamente Depois do casamento De Antônio Barros Juntamente com Antônio Barros Para o Rio de Janeiro De Campinha Grande Para o Rio de Janeiro E em seguida Eles foram para São Paulo Eu queria também Ouvir o depoimento Do Antônio Barros Sobre a recepção De São Paulo Para a dupla É Antes disso aí A gente morava aqui Em João Pessoa Saiu do Rio Veio para João Pessoa Ah do Rio Veio para João Pessoa É Veio para João Pessoa E aqui A gente continuava trabalhando Só que não tinha com quem Gravar nada É verdade O espaço é bem menor Eu disse assim Vamos fazer o seguinte Vamos para São Paulo Porque Claro João Pessoa É a cidade Para mim É a cidade maravilhosa Gostamos muito De João Pessoa Mas para dentro Para o nosso trabalho Para alcançar Aquilo que a gente Já tinha alcançado Na época Não tinha mais Campo Não tinha mais Espaço Não tinha mais espaço Para a gente Vamos para São Paulo Porque se São Paulo Não nos acolher A gente volta Para o nosso cantinho Agora é interessante Por que São Paulo? Você já Tinha vivido no Rio de Janeiro Não poderia voltar para o Rio de Janeiro Por que São Paulo? Eu vou te explicar Fala aí Cécel Os dois podem conversar São Paulo por quê? Porque quando nós estávamos Aqui de uma pessoa Nós fomos convidados Para fazer dois shows Em São Paulo E chegando lá A gente viu a receptividade Do público Com Antônio Barros Que eu adoro Só que é um pé lá E outro aqui Porque eu jamais Vou deixar minhas raízes Porque a Paraíba É a coisa que eu mais amo De coração E você, Antônio Barros Você viveu muito tempo No Rio de Janeiro Mais do que Do que é Cécel E São Paulo Justamente O frio não te dava medo? Vou te falar do frio Então o que acontece É que São Paulo Eu morava no Rio E gostava muito do Rio Porque tinha uma semelhança Mais ou menos de clima Como aqui No Nordeste Frio faz uma coisinha Pouquinha lá E a gente Eu tinha medo do frio Do Rio de Janeiro De São Paulo Eu ia sempre a São Paulo E mais voltava Com o Cécel também A gente ia e voltava E então Quando voltamos Para aqui Para João Pessoa Passamos essa temporada aqui Fomos Mas antes Eu conheci Um Dois moços lá Que a gente chama lá Mano O velho Mano Novo Que é da Rádio Bandeirante E eles Rapaz A gente conheceu No Recife Rapaz Eu toco muito vocês Antônio Baird Cécel Eu toco muito vocês Na Rádio Bandeirantes Pois eu estou conhecendo vocês Agora pessoalmente Eu tenho o disco de vocês O LP de vocês Eu toco muito vocês Aí convidou a gente Para lá Para fazer esse show Que o Cécel acabou de falar Nós fizemos esse show No Lago No Lago do Angabaú No Vale do Angabaú Vale do Angabaú Vale do Angabaú Um show muito bonito Então nós nos empolgamos Com a cidade de São Paulo Só que eu não sabia Que faziam o frio E dar molesto Mas tudo bem Aí quando nós estávamos aqui Vamos para São Paulo Cécel Vamos tentar a vida Lá em São Paulo Porque Para dar música Para aquela gente de lá Porque aqui nós não temos Tantos artistas Para distribuir Chegar ao alcance Dos sucessos Que a gente já fez E fomos para São Paulo Se não der certo Cécel A gente volta Vem para o nosso cantinho Vamos ficar aqui No nosso cantinho Que é maravilhoso Que é um ar bom Um ar puro Respirar ar puro Vamos para São Paulo Vamos morar alugados Alugamos um apartamento Em Moema Que é em Virapuera Em Virapuera E vamos ficando por aqui Cécel Se der certo A gente vai Se não é Foi muito difícil A gente chegou lá Aquele preconceito Quer alugar um apartamento O que você faz Seu compositor Compositor Faz o que? Música na hora Música na hora Você não queria alugar Apartamento A gente já querendo Voltar Porque não tinha Eu dizia assim Olha eu pago um ano De aluguel O cara dizia Não só com fiador Se for o presidente Da república Vice-presidente Todo mundo fiador E agora está ruim Cécel Eu acho que a gente Vai ter que votar Porque ninguém quer Alugar apartamento Para a gente Terminou a gente Alugar um apartamento Fui ficando lá E Cécel Mais minha filha Maíra Começaram a ligar Para os canais De televisão Tenta Cécel Tenta para ver Se a gente faz Os programinhas de televisão E ela ligava Os programinhas de televisão Né Cécel Como eu já comentei Quando nós mandávamos O release Né Então logo em seguida Eles mandavam O retorno Pedindo a nossa presença Porque ele não conhecia Antônio Barros e Cécel E sim as músicas Né E a partir daí Justamente nós fomos Fazendo todos os programas Né E foi muito legal Valeu a pena A nossa saída a São Paulo Como ainda está valendo Até hoje Falou sobre sua vida Hoje Estamos falando Sobre a vida De Antônio Barros A partir de conhecer Cécel Do conhecimento Do casamento Com o Cécel Esse casamento musical E um casamento também pessoal Falamos agora Sobre São Paulo Estava em São Paulo Mas vocês também Têm uma Uma casa Aqui Uma casa Um apartamento Eu não sei bem Aqui em João Pessoa Vocês ficam Nessa ponte aérea João Pessoa São Paulo Como é isso? Exatamente Temos apartamento Lá em São Paulo E temos apartamento Também aqui em João Pessoa Então quando o frio Quando chega o comecinho Do mês de junho A gente vem para João Pessoa Para ficar reenergizado Se aquecer cada vez mais Beber na fonte Das nossas origens Das nossas raízes mesmo Pegar mais inspiração Para poder compor Não é isso? E quando passa Essa temporada de frio Lá em São Paulo A gente volta Fica lá até dezembro Às vezes até janeiro E volta novamente Para cá Para poder curtir também Mais um pouquinho do verão Então nós estamos Ultimamente divididos Praticamente Seis meses na Paraíba E seis meses em São Paulo É porque Porque no Em São Paulo Como a gente gosta É como diz aquela história Eu falo assim De homem para mulher O homem se apaixona Com a mulher sem vergonha E quer deixar ela todo dia Mas não consegue deixar Porque ama ela Então é o caso de São Paulo A gente ama São Paulo também São Paulo está dentro Do nosso coração É tanto que eu fiz uma vez Uma música Mesmo na época de Jackson do Pandeiro Lá na Já na época de Procurando Tu Eu fiz uma música assim Eu amo São Paulo Da garoa Mas adoro o Rio De janeiro Por isso é que eu vivo Assim à toa Sem saber dos dois Qual o primeiro Meu Rio do samba E da mulata Meu São Paulo Terra do café Meu Rio do pão de açúcar Meu São Paulo Terra do Pelé É pra lá É pra cá É pra cá É pra lá É do Rio Pra São Paulo E eu vivi assim Naquela época Do Rio pra São Paulo Agora nós estamos vivendo Do Rio pra João Pessoa Não, de São Paulo Pra João Pessoa De São Paulo Pra João Pessoa Mas aí você diz Mas você ama o Rio de Janeiro? Não Gostamos da nossa terra Paraíba Que eu fiz uma música Que diz assim Paraíba 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 do norte Que tem seu progresso Que manda sucesso Pra todo o país Que sente a presença Da mãe natureza Que vê a riqueza Nascer da raiz Que acredita em Deus E também no pecado Que faz do roçado A sua oração Que ainda confia No seu semelhante E vai sempre avante Em busca do pão O pão que é nosso Que garante a vida Terrinha querida Do meu coração Paraíba e Abá Flávio José gravou isso, né? Flávio José gravou Aliás, Zé Ramalho Gravou com a participação De Flávio José Mas quem gravou primeiro Foi Missias Holanda Missias Holanda Há muito tempo Missias Holanda Gravou há muito tempo, né? E essa música Eu fiz a nossa terra Paraíba, né? Porque Houve aquele grande sucesso Houve aquele grande sucesso Na época Com Luiz Gonzaga Paraíba Mulher Márcio Ceciúpe, né? Quer dizer que essa música Não foi composta Agora há pouco Não, essa música Foi há muito tempo Missias Holanda Que gravou Missias Holanda Que gravou Deve ter sido Em 70 Em 70 Em 78, 79 Missias Holanda gravou E então Depois José Ramalho Gravou com a participação De Flávio José Então eu fiz essa música Por quê? Porque havia Havia na época Passada O sucesso De Luiz Gonzaga Paraíba Masculina Mulher macho E começaram E começaram a deturpar Dizer que a mulher Paraibana Era mulher macho Que nada Que nada Que loucura, hein? A mulher paraibana É mulher fêmea Da mulher Aí eu pra me vingar Fiz Paraíba e Abá Em outras palavras Dizendo que Não era nada disso Que existia Em termos Dessa torção Que fizeram Da música Que por sinal A música Que marcou A Paraíba A Paraíba Masculina No caso Seria o Estado O Estado O nome Pequenininha Porque é pequenininha O nome feminino Paraíba Paraíba É o nome feminino É verdade E por sinal A música De Humberto Teixeira Muito boa Um grande sucesso No Desgonzado Que marcou Até hoje É um grande clássico Então Na semana passada Falávamos Com Antônio Barros Antônio Barros Contou toda A sua história Nesse Segundo programa Já é Cécel Que fala Da história Claro E com as pitadas Do nosso Antônio Barros Enfim A história dos dois É uma dupla Antônio Barros E Cécel Eles Comporam Juntos Vivem juntos E além de Compor músicas Compuseram também Uma criatura Maíra Eu queria que vocês falassem Um pouco aí Sobre Maíra Sobre como Ela surgiu E até O lado musical Que ela já Se emprenhou Tal qual vocês Pois é Eu acho que Foi a melhor Foi a melhor Composição Que nós fizemos Até hoje Não foi Antônio Maíra é uma Filha encantadora Né Tá com trabalho O primeiro CD Dela Mas tá aí Na batalha Batalhando Pra ver se consegue Um lugar ao sol Porque não é brincadeira Você tem que correr Muito 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 Mesmo Pra que possa Conquistar o seu espaço Principalmente hoje Que não é tão fácil Hoje é uma coisa Bem diferente Eu comecei juntamente Com o Antônio Na época que Realmente Quando a gente Gravava uma música E o sucesso E o sucesso Era muito espontâneo E aí também Com o novo trabalho Pra poder Conseguir o lugar ao sol E Antônio Barros É Maíra Ah Maíra Maíra é a coisa Mais bonita A menina mais bonita Que eu conheci Na minha vida É a moça Mais bonita E a voz Mais bonita Do Brasil Será que é um pai coruja Ave Maria Botei de ser brincadeira Maíra tem muito talento Mas é o que o Sessão Acabou de falar A coisa não é muito fácil Hoje Não é muito fácil Porque hoje em dia Se fazem artistas Se fazem Não existe mais talento Talento é comprado Talento é fabricado E a Maíra não aceita isso Ela aceita Ela quer que a pessoa Ela segue a mesma A rotina dos pais Você chamou a gente Né A gente não veio pedir Aqui Você me desculpa Dizer assim A gente não veio pedir Para fazer um programa Isso é que eu acho bonito Da Rádio Tabajara Porque a Rádio Tabajara Ela 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 Dá valor Ao artista Ela 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 Não é nem questão De promover Ela divulga Realmente O que o artista É O talento do artista Então Eu acho isso muito bonito Eu acabei de dizer agora Eu gosto muito De ouvir a Rádio Tabajara Porque eu escuto Originalidade Então outro dia Eu estava escutando O Coronel Ludo Gero Com a tropa Me deu a saudade danada Porque foi uma Foi uma gente Que eu convivi com esse povo Naquela época E você Foi no seu programa Foi num especial Que nós fizemos Num domingo É Eu escutei domingo Eu escutei domingo O programa Com o Coronel Ludo Gero Então Quem é que faz isso? Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais quer fazer isso Então A gente sempre pede assim Olha gente Faz o seguinte Eu sei que vocês Tocam tudo por aí E tal E o cara chega lá Dá um trocadinho Pra você tocar a minha música Então nesse meio Dos trocados Abra um espaçozinho E toca Luiz Gonzaga Toca Cháquice do Pandeiro Toca Marinês Porque A Rádio Tabajara Toca direto Sem precisar De estar pedindo Assim dessa maneira Você Antônio Barros Pegando aí Mais ou menos O fio da meada Essa questão De fabricados Coisas fabricadas Tem muito Os rótulos também Acho que você também não gosta O forró de plástico Forró ao pé de serra Eu queria que você Você tenha umas opiniões Interessantes Sobre esses rótulos Que são criados Há muito tempo Antes mesmo De surgir Esses negócios Por aí Eu sempre Combati esse negócio De Forró ao pé de serra Forró universitário Forró universitário Eu sempre combati isso A música nordestina Começa por aí A música nordestina Não se chama de forró Forró já está dizendo Jaco do Pandeiro Já dizia Desde aquele tempo Eu fui para Limu Ele gostei do forró De lá Quer dizer Que não era o forró de Jaco Era o forró A casa de dança Por sinal Eu concordo muito Com aquela história Que disse que Forró foi uma música Deturpada Por nós Conterrâneos Nossos amigos Que é Forró Forró Eu me lembro muito bem Quando eu morava Quando eu morava No Recife Aqueles americanos Que vinham Na guerra Depois da guerra E ficavam por lá Iam para o forró E aqueles Cabo do Cais do Porto Aqueles analfabetos Coitados Está dizendo Forró Forró E foi reduzindo Forró E chegou a forró É a mesma coisa De dizer O gente O nordestino É sempre preguiçoso Para falar O gente Oxe Aí terminou só Não diz mais Então Esse diminutivo É tudo bonitinho Agora O forró Dizer que o forró Pé de serra Não O forró de Luiz Gonzaga É a música nordestina A riqueza da música nordestina É a nossa cultura É a nossa cultura Luiz Gonzaga Marinês Era a música brasileira A música de Rosil Cavalcante A música de Zé Dantas De Humberto Teixeira Por favor Acaba com esse negócio De forró Pé de serra Eu sou contra esse negócio Sempre combati isso É a satisfação Em estar ouvindo A Maíra cantando Como foi Fala um pouco Sobre esse disco Primeiro disco de Maíra Pois é Nós passamos Mais ou menos Uns oito anos Na batalha Para conseguir uma gravadora Porque Teve um convite Na época Para a Maíra Da gravadora Sony Mas aí veio Na época Sabe quem veio? O Ruge Atropelou a parte do contrato Porque aquilo ali Foi uma coisa Que foi mais Um projeto de mídia Essa coisa toda E coincidentemente A pessoa O Paulo Suzano Que trabalhava na Sony Na época Ele saiu da Sony E foi para outra gravadora Essa que Maíra Gravou esse CD É tanto que ele sabia Que nós estávamos Com esse projeto E logo em seguida Ele saindo Para a Sun Record Ele me ligou Céu Olha Eu estou aqui agora Nessa nova gravadora Acompanhei todo o processo Do projeto Do trabalho Da tua filha E gostaria De ter uma reunião Com vocês Para saber Se vocês Querem lançar A Maíra Por aqui Então fomos para lá E lançamos Pela Sun Record Foi um trabalho Muito legal Uma produção Muito legal Que foi do Zé Américo Mesmo que produz Para Elba Ramalho Para o Zé Ramalho E para o pessoal todo E está aí Ela está na batalha E logo logo Em seguida Vamos ver O que vai acontecer Ela está com novos projetos Não adianta Hoje em dia Você está lançando Um disco todo ano Eu acho que é melhor Você fazer De dois em dois anos Fazer um trabalho Mas fazer uma coisa De qualidade E a questão também Da distribuição Que é complicada Exato É muito complicada A pirataria também Está complicando muito Esse trabalho Que eu acho que Se os nossos governantes Quisessem acabar De cada uma cidade Acabaria com isso Porque é sabendo Que tem a pirataria É um produto Que está ilícito Na praça Não rende nada Não tem E os recursos Que eles fazem É lançar Sem pagar Para ninguém Então eu acho Que o estado O município Está perdendo muito Com isso Através dos encargos Que não está tendo Um retorno Para os cofres Públicos E se quisesse Com certeza Acabaria com isso Botou um carrinho De disco pirata Onde tivesse A polícia federal Porque nós Como compositores Nós temos esse direito De fazer isso Mas ninguém vai fazer isso Porque nós não podemos Mostrar Dar a cara Para bater Porque então O artista vai ficar Marcado O compositor Mas as autoridades Podem fazer isso Recolher Aprender Todo esse trabalho Que com certeza A nossa cultura Ia ter muito mais Qualidade Do que nós estamos Vendo hoje em dia Antônio Barros Você querendo O tempo Do tempo Dos 78 rotações Você imaginava Naquela época Essa história De pirataria Do tempo Do ronco Do tempo Do ronco Que coisa Do ronco Essa palavra Pirata Eu só me lembro Do negócio Dos filmes De pirata Dos navios Pirata Do máquina Mas até quando Sabia o que era O que significava Esse negócio Pirataria Hoje está aí Os meninos Antigamente Os meninos Que empurrava Essas carroças Era com picolé O picolé Não sei o que Agora É esses discos É empurrando As carroças Com aquele som Danado Abusivo É verdade Mas é isso A tecnologia É uma faca Dos gumes Ela veio Traz coisas boas É Traz coisas ruins Porque está Dando desemprego Isso A gravadora Sony E para não Fechar as portas Que é uma multinacional Teve que se juntar A BMG Hoje é Sony BMG Para poder não Fechar as portas Porque isso é uma vergonha Para onde você olha É disco pirata Porque quando você Termina de produzir Um disco Esse trabalho Ficou muito caro Para você E a gravadora Paga para todo mundo Ela paga para o maestro Ela paga para Os músicos Paga o estúdio Paga os royalties Para o artista O direito autoral Para o compositor Então daquilo ali É pago para todo mundo E o que é que o pirata Está pagando Está roubando o que é teu E ainda vendendo na rua Isso é uma vergonha É verdade É verdade É Disse E não tem quem dê jeito Infelizmente É uma praga É uma praga É o que eu estou dizendo É a tecnologia É faca dos gumes E hoje em dia Você vê em cada esquina Em cada lugarzinho Tem um estúdio Tem um cantor Tem um compositor Tem um produtor Tudo Hoje em dia O cara sai De repente ele forma uma banda E a banda é quem faz sucesso Dentro de uma semana A banda está fazendo sucesso Agora a música você não conhece Conhece a banda Fazendo sucesso A banda com as bundas Antônio Baus e Zé Cel A dupla esse ano Agora no São João Está um pouco de férias Não está participando Com muitas apretações Qual é que houve E quais são os projetos Exatamente Esse ano nós Não vamos trabalhar Por hipótese alguma Tivemos vários convites Claro E chega até a pensar E perguntar E aí Antônio está bem O que é que está havendo Coisa e tal Não Esse ano a gente vai se dar o luxo De Depois de 35 anos de trabalho Eu vou fazer uma pamonhada Aqui na minha casa Coisa boa Convidar meus amigos Só não vou fazer uma fogueira Porque é impossível Mas visitando os amigos Não quero Não quero De jeito nenhum Esse ano Porque nós estamos com trabalho Queremos Esse ano é para a gente Se divertir Vamos brincar Vamos participar Mas de uma forma Totalmente diferente Comendo pamonha Porque a gente Canjica A gente vem aqui Não dá tempo Nem comer pamonha Nem canjica É correndo de um lado Para o outro Então esse Depois disso Esse ano nós escolhemos Porque se a gente Estivesse em São Paulo Realmente nós estaríamos lá Sentado para poder trabalhar Esse novo projeto Que nós estamos com ele Em ideia Que projeto é esse? Justamente O projeto é a gravação De um DVD E de um novo CD Antônio Barros Isso é seu Então lá em São Paulo Nessa época É muito frio A gente não gosta De frio realmente Então a gente Ia estar lá Insatisfeito Infeliz Com o clima E eu acho Que isso não é certo Então estamos aqui Na Paraíba Porque tem um clima Muito gostoso Estamos bebendo Da fonte Estamos nos reenergizando Para poder fazer Esse trabalho Esse projeto Não sei dizer a você Com certeza Quando é que vai ser lançado Mas que com certeza Ele vai ficar muito bonito E vai estar aí Para a alegria de todos Inclusive Esse programa Está muito bom Porque eu quero Depois uma cópia Disse aí Que vai servir muito Para o nosso trabalho Para o nosso projeto Porque você pegou A gente pelo pé Pegou e a gente Contou muita coisa E através desse trabalho Aqui Dessa programação toda Da anterior E essa agora Está contando Praticamente a vida De Antônio Barros A vida profissional De Antônio Barros Isso vai servir muito Para o nosso trabalho Para o nosso projeto Porque aí você não vai lembrar Muitas coisas A gente não vai lembrar Então Isso aqui foi a verdade Que nós falamos aqui Sobre tudo isso Parabéns para você Para a Rádio Tabajara Por todo esse trabalho Por toda essa programação Que isso é um histórico Parabéns para vocês Pelo talento de vocês E um presente Para a Rádio Tabajara Ter vocês aqui presentes Insistir muito Assim para tê-los Vocês estavam em São Paulo Eu já estava Tentando agendar Com uma ira E elas Não, eles vão Eles vão Depois Chegou Não chegou ainda Aí chegaram Já estão voltando Exatamente Chegamos no dia 21 E agora na próxima semana Já estamos voltando Para São Paulo Mas no dia 23 Eu vou estar fazendo Aquela pamonhada Na minha casa Para comer com meus amigos E festejar Com muita alegria E depois ouvir Essa gravação Que nós fizemos aqui Com tanto carinho Oswaldo Para vocês E para os ouvintes Do programa Paraíba é sucesso Que realmente A nossa Paraíba Está todos os dias Batendo tum tum Dentro do nosso coração Vocês querem deixar Algum telefone de contato Algum e-mail Alguma coisa Que Para Contatos Até para shows Para futuros projetos Para futuros projetos Vamos deixar O telefone É 9972 Aqui da Paraíba 9972 0597 E o de São Paulo É 11 Que todo mundo sabe É 8410 6463 É só chamar Que nós estaremos aqui Para fazer esse programa Lindo com vocês Muito obrigado Antônio Barros O microfone À sua disposição Para Suas despedidas Muito obrigado A vocês todos E dizer também Conforme O que o César Está falando aí O meu intuito Agora É É trabalhar Assim Teatro Em coisas assim Mais Mais aconchegante Mas que tem um público Não estou desfazendo do público Mas que tem um público Que esteja sentado Esteja de um público De orelha em pé Para ouvir O que Isso que você está fazendo Hoje com a gente Contando essa história Porque no palco A gente já fez muito É muito bom Ter um público Imenso Mas Eu estou afim Mais de fazer Coisa mais aconchegante Então a vocês Muito obrigado Por tudo E um até breve Exatamente Quero também agradecer De coração E dizer que o público De João Pessoa É um público Muito carinhoso Com Antônio Barros E Cécel Todo ano A gente faz O São João Daquilo e João Pessoa É um público Gratificante Que fica do começo Ao fim Do nosso show Dançando É uma coisa Impressionante Parabéns Para ele E parabéns Para a gente Que é muito feliz Com esse público Com essa Essa reciprocidade Tão grande Que o público Pessoense Tem com Antônio Barros Cécel Muito obrigada O final De mais um Paraíba É sucesso Este programa Faz parte De uma série De programas Sobre Compositores Sobre artistas Que lidam Com a música Não restina E também Faz parte De dois programas Porque a dupla Antônio Barros Cécel No caso Mereceu Dois programas Aqui nesta série A produção E apresentação Do programa Oswaldo Travassos Gravação E edição De Rafael Assunção Direção operacional De Bessange Abrantes A direção geral É de Levi Soares A gente volta No próximo sábado A partir das 10 horas Na Tabajara FM E no domingo Em reprise Às 8 da manhã Na Tabajara AM Bom dia E Na Tabajara AM E Em reprise Em reprise